Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Vendatrunk para mais um vídeo aqui, mais um vídeo dando uma dica rápida para vocês aí. Hoje um vídeo um pouquinho diferente, vim trazer o carro para lavar e tempo livre. Vou dar uma informação interessante para vocês, que muita gente me pergunta. Já se inscreve no canal, deixe seu like. Vendatrunk, além de vídeos de venda de veículos, algumas lojas parceiras, como vocês estão acostumados a ver aqui todos os dias às 19 horas vídeo. Volta e meia a gente faz vídeos dando dicas e informações para facilitar e para que o transportador saiba o melhor caminho a seguir para conseguir aumentar sua frota. Pessoal, financiamento de carreta, vira aí no título do vídeo. Como faz financiamento de carreta? Infelizmente, hoje as financeiras não têm uma linha de crédito específica para financiamento de carreta. Então, quais são os caminhos? Os caminhos são o seguinte, se você tem um cavalo quitado, você consegue refinanciar o seu cavalo e levantar o dinheiro para fazer o financiamento da carreta. Ponto número um, se você não tem um cavalo quitado, qual banco de relacionamento que você trabalha? O banco de relacionamento que você trabalha tem linha de crédito para a linha pesada? Se não tem, procure trabalhar com bancos que têm linha de crédito para a linha pesada. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar alguns bancos que fazem, que a gente tem conhecimento, que faz financiamento de carreta. Então, a ideia é a seguinte, se você já tem, conta em algum desses bancos, maravilha, entre em contato com o seu gerente, está querendo financiar uma carreta, explica para ele a situação, ele vai falar, tem bancos que limitam ano, tem banco que só faz 10 anos, tem banco que faz mais de 10 anos, muda daí a questão da taxa de juros, a quantidade que financia, mas entre em contato com o seu gerente, conversa com ele aí, explica a situação, o seu plano. E eu vou deixar na descrição desse vídeo, alguns dos bancos que fazem, e se você não é correntista em algum desses bancos, recomendo você que é do ramo de transporte, ser correntista de banco que ajude no desenvolvimento do teu ramo. Então, tem que fazer financiamento de carreta nesse banco que você trabalha, senão não faz sentido, você vai precisar crescer a sua frota, comprar uma carreta, renovar o seu caminhão, você vai ficar travado nas mãos das financeiras, e nesse caso, como não faz carreta, acaba nem conseguindo fazer a via financeira, só através do refinanciamento, conforme eu falei. Espero que tenha gostado, espero que tenha entendido, vou deixar meu telefone aqui embaixo na descrição também, caso ainda tenha dúvida e tenha interesse em saber alguma coisa a mais, ou até mesmo comprar uma carreta, VendaTrack tem diversos parceiros que têm carretas à venda, então, também pode me chamar no telefone ali, explica que carreta que você quer, e me pergunta sobre forma de financiamento, que eu vou ter todo o prazer aí de explicar certinho para você, para ajudar a você a comprar sua nova carreta, seu novo implemento, beleza? Então é isso, pessoal, obrigado por acompanhar até o final, deixe aquele like, seu comentário, e até a próxima, valeu!